Olá, gente. Aqui é o deputado Zé Newton Schaeffer, passando aqui para mostrar para vocês as bandeiras, as principais bandeiras do nosso mandato de deputado estadual. Gente, direto do meu gabinete, gostaria de falar para vocês das bandeiras que nos pautam no dia a dia aqui na Assembleia Legislativa. Como engenheiro agrônomo, uma das minhas bandeiras é a defesa da agricultura e dos agricultores, pela importância social e econômica que ela tem para Santa Catarina. E tenho muito orgulho de, como funcionário da EPAGRE, estar aqui na Assembleia defendendo políticas públicas de apoio aos nossos agricultores. Quando eu me elegi deputado, eu entendia que eu tinha que dar um retorno para as pessoas que votaram em mim. Por isso, eu procurei os hospitais filantrópicos de Santa Catarina e me coloquei à disposição deles. Junto com outros deputados, criamos aqui uma frente parlamentar em defesa dos hospitais filantrópicos. E esta é uma das minhas bandeiras, a defesa dos hospitais de Santa Catarina. Outra área que eu atuo muito forte é na área das pessoas com deficiência. Realizo seminários, reuniões pelo Estado, debatendo assuntos, colhendo informações e criando leis em apoio à inclusão social do nosso Estado. Sou presidente da Frente do Cooperativismo aqui na Assembleia Legislativa e defendo com muita força as nossas cooperativas, todo o nosso sistema cooperativista de Santa Catarina, pela importância social e econômica que esse sistema tem para o nosso Estado. O cooperativismo, ele une as pessoas, permite com que elas possam sonhar individualmente e realizar coletivamente os seus sonhos. Santa Catarina é um exemplo do seu cooperativismo. E nós aqui na Assembleia temos essa pauta como prioridade do nosso mandato. Quer conhecer mais dessas bandeiras e de outras bandeiras que nós defendemos aqui? Acompanhe o deputado Zé Newton nas nossas redes sociais.